Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e hoje estou aqui com o meu Dominus bonitão, porque eu estou afim de jogar algumas rankeadinhas, né? Hoje eu preparei aqui o Dominus especialmente para jogar rankeades, acho que faz um tempinho já que eu não jogo com ele, né? Algumas rankeadas. Então, assim que a gente é a primeira partidinha, eu volto com vocês. Vamos lá! Eu coloquei só 3x3 solo standard agora, porque eu lembrei que eu estou uma partida de pegar meu diamante 3, então se eu ganhar essa partida aqui, eu vou para a Diba 3, mano, eu estou ansioso, cara, na moral. E se eu upava, ia ser uma conquista para mim, já que, né, eu nunca peguei... Opa, esse aqui é minha. Eu nunca peguei diamante 3, eu acho, em solo standard. Vai ser da hora se eu pegar. Vamos voltar aqui e pegar o boost. Eu lembro que eu comecei 3x3 mal nessa temporada, hein? Boa, mano! Meu Deus, eu não ia acertar essa bola. Eu não ia acertar. O cara salvou o time. Ah, os caras tinham pulo... Ah, não! Sério, isso cara me chutou, mano! Ai, calma, calma. Estou sofrendo pressão aqui. Sai. Aqui tu não passa, não. Aqui tu não passa. Eu sei que eu comecei 3x3 mal nessa temporada em solo standard. Ah, eu perdi uma 7 de 10 na MD10. E acabei de rar o redirect. Na real, não tinha nem como eu chegar. Mas enfim. Aí eu sei que eu estava diamante 2 temporada passada. E na MD10 dessa temporada eu peguei diamante 1. Aí eu pensei, vou recuperar meu diamante 2, né? Recuperei e tal, até... Foi gol isso? Nice, mano! Meu amigo! O cara fez um gol solo. E o cara só chutou, tipo, da defesa. E a bola entrou. Ok, nice. Vamos lá. 40 pontos. Não sou o último do time. Não sei nem como. Aí, deu pra dar o bloquizinho. Tá, o que eu estava falando? Ah, sim. Eu estava diamante 1, né? Nessa temporada, no começo. Aí, recuperei meu diamante 2. Aí, mano, eu comecei a ganhar tudo seguido. Aí eu pensei, caraca. Falta só um jogo pra eu pegar o diamante 3. Então, estamos aqui... Ah, o cara veio chegar antes. Tentar pegar o diamante 3. Tomar que eu pegue nesse vídeo. Se eu perder essa aqui, mano... Aí eu vou jogar outra. Tentar pegar aqui nesse vídeo o diamante 3. Cara do diamante 3, vai aí. Vai, vai, timid. Boa. Calma. Esqueminha. Tirar pro cantinho. Safe. Safe. Calma. Não. O cara tirou. Aí ferrou. Vai, 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 vai. Imagina essa bala aí. Tá, vai lá. Eu estou sem boost. Estou zeradão. Estou zeradão. Ah, deu aí. Aí lascou, mano. Aí, consegui dar uma dividida. Peguei o boost. Agora estou safe. Boa, time. Gol. Só que não. Vai lá. Boa, reject. Ah, não. O cara está voltando. Isso aqui é minha. Jogar para o meio da área. Sem muito sentido, mas tudo bem. Essa partida está bem equilibrada. Mas estamos ganhando. Isso aqui é minha. Enrolou demais. Enrolou demais. O cara tirou de mim. Safed. Vai lá. Pode ir. Pode ir tu. Vai, vai, vai. Não. Ah, não acredito que não entrou essa bola, velho. Não creio que é minha. Deixa, deixa. Tá, calma. Uh, levantei para alguém? Quase. Vai, vai, teammate. Tudo a tua. Dei esse toquezinho meio sem querer, mas até que deu certo. Vamos lá, time. Isso aqui é minha. O cara veio na bola. Ah, eu toquei na bola, mas o cara chegou voadaço. Hum, o cara cortou. Estou zerado, ferrou. Boa, time. Estou ferrado. Vai, vai. Cadê o outro? O outro está atrás de mim. Ah, não creio. Tira. Boa, boa. Toda a tua. Minha. Aí, mano. Afastamos do perigo, finalmente. Finalmente. Voltar aqui, pegar boost. O cara pegou. Ok. Jogar um pouco mais de boa aqui. Está só a zero nessa partida aqui, mano. Aí, ferrou. Aí, tá. Não deu errado, então. Gol. Vai, vai. Ah, não entrou, velho. Tá, calma, calma. 30 segundos. Quer dizer, eu acho que essa partida, se eu ganhar, é o upo, né? Aí, ferrou. Boa, cara. Meu Deus, eu gelei. Ainda que ninguém dos caras vieram na bola. Eu acho que eles nem confiaram. Isso aqui é mim. Nossa, gol. Ah, não vai ser. Meu amigo, que tiro. Não, o cara errou. Eu não confiei. Não confiei aí. 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 Tirei. Só, só deixa aqui cá. Só deixa aqui cá. Deixa eu pingar. Aí, mano. GG. Meu Deus. Essa partida foi boa. Foi muito disputada. Eu não fiquei tão bem. Mas foi uma partida muito equilibrada, né? Aí, eu upei, mano. Upei. Diamante 3 em 3x3 solo standard. Eu acho que é a primeira vez, né? Que eu upo pra Diamante 3 no solo standard. Mas, ok. Vamos que eu joga outra partidinha, mano. Só vamos. Boa na bola. Adoro no gig off. Ok. Tem uma dupla só no outro time. Esse aqui não é o solo standard. Porque eu não quero perder meu diamante 3, né? Se eu... Quase foi gol. Ok. Se eu jogo solo standard e eu perco, não dá nem graça com o meu... Ah, meu ping. Meu ping tá trolando. Voltou, voltou. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou manter um pouquinho o meu diamante 3 no solo standard. Porque eu não quero ganhar ele, né? Recém peguei. Pra já perder. Ia ser... Ser chato. Vai. Boa. Hum. Ok. Ok. Uh. Tocar pro meio. Tá. Toquei pro meio, mas meu time nem confiou em mim. Ninguém ficou na área ali esperando. Os dois foram na bola. Eu laguei. Ah, meu ping. My ping is high. Hum. Esqueminha não bateu no teto. Eu achei que ia bater no teto. O teto me trolou. Hum. Nossa. Quase que eu fiz um golaço. Boostzinho vida. Boost my life. Vai. Pode ir. Toda tua, meu garoto. Boa. Belo ping. Uh. Ah. Nossa. Quase que foi. Eu não confiei, mano. O cara errou ali. Esqueminha. Ah, o cara foi. Não. Aí ferrou. Aí ferrou. Boa. Aí ferrou. Boa. Esqueminha. Uh. Hum. O cara voou. O cara tirou. Vai. Toda tua, meu garoto. Ô, louco. O cara acertou. Ih. Ferrou. Não. Que bom que não tinha ninguém deles no meio. Quando eu... Eu vi que já toquei... Ai, ai, ai. Nossa. Tirar com a pontinha do Dominus. Toda tua, time. Hum. Aí, aí. Uh. Meu amigo. Que pressão é essa? Que pressão é essa que a gente tá sofrendo? Esqueminha. Ok. Fiquei com medo dos caras acertarem, mas ninguém acertou. Ô, louco. O cara me deu um bico dão. Até que me ajudou. Ei. Aê. Tirar aqui a bola. Esqueminha. Ah. Achei que o cara ia trollar no kick. O cara... Ô, louco. O cara me deu um chute. Até que me ajudou. Tô... Tô sortudo nos bump hoje. Os caras tão me chutando, mas até é melhor pra mim. Não. Aê. Que bom que o cara acertou. Porque eu já tinha desistido de ir na bola. Aê. Chubou. Achubou. O cara já ia passar por meio. Que bom que ele cortou o esqueminha. Ei. Tirar aqui pro canto. Tô zerado. Tu... Ah, tu podia errar, né, brother? Tu podia errar. Mano... Ai, ai, ai. Vai, teammate. Vai, vai. Tá. Eu trollei, eu trollei. Ah, mano. Olha esse kick. Vai, time. Vai, vai, vai. Eu tô meio perdido agora. Tô entrando em shocks. Tô em shocks. Vai, time. Ah, não era do meu time que eu escutei voar. Era do outro time. Boa. Ó, 0x0 ainda, mano. Que partida é essa? Que não sai gol nunca. Vai, pra área. Confio, time. Confio, confio. Uh, quase. Quase, quase. Voltar a pegar boost. Manter a pressão agora. Esqueminha. Ah, não creio, mano. Como é que o cara consegue ganhar essa dividida? Nice. Não. Ah, não. Calma. Ah, velho. Eu não creio que eu errei aquele gol. Na real, não tinha como. Peguei muito... Ei. Peguei muito já no final do campo. Tirar aqui. Vai, time. Vai, vai, vai. Ah, não. Não creio. Não creio. Boa. Uh. Gol. Gol. O cara errou. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo nessa partida, velho? É ataque de um lado, agora ataque de outro. Eu achei que o cara ia acertar, mano. O cara voou bem antes que eu. Ele acabou errando no final. Ok, 1x0. Não sei nem como que eu fiz esse gol. O cara errou ali. Por algum milagre. Ele errou a bola. Mas ok. Finalmente saiu o gol na partida. Só não vou tomar um agora, time. Tá. Não tomamos gol. Eu achei que a gente ia tomar, mas não tomamos. Jogar pra área. O cara cortou. Voltar rapidão. Rapidão. Sai, sai. Chutar todo mundo, mano. Só pra não tomar gol. Vai. Por favor. Vamos segurar isso aqui, mano. Não quero tomar um gol no finalzinho, não. Vai, vai. Insiste lá. Eu e outro cara estamos aqui na defesa. Só pra dar aquela garantida. Uh. Vai, time. Boa, mano. Uh. Vai ser gol. Nossa, que chutaço, mano. Nice. Que golaço. Só pra matar. Matar a partida aqui. 2x0. Golaço, mano. O cara ficou esperando o acerto pra meter a bicuda direto pro gol. Cê é louco. Não deixa, não deixa, não deixa. Uh. Vai aqui, cara. Beleza. GG. GG. Ah, essa partida aqui foi boa, mano. Cê é louco. 0x0 até o quê? Até os 40 segundos do final da partida. Aí foi 3. Mesmo se eu tivesse perdido essa partida aqui, eu não ia ficar tão bolado assim, mano. Porque eu peguei meu diamante 3 em 3 solo standard. Então, já completei o objetivo, digamos assim, do vídeo de hoje, mano. Fiquei bem feliz, realmente, com pegar esse rank aí no solo standard. Na moral. Pra mim, é o modo jogo mais difícil que tem. Eu até curto, tá ligado? Mas eu nunca consegui um rank, assim, de diamante 3 perto do champion, né? Então, agora, em busca do champion aí no solo standard. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então, é isso aí, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falouz. E eu fui. E eu fui.